A paz do Senhor Jesus, que benção é ter você aqui com a gente, seja bem-vindo, você que já estava aguardando, né? E isso para mais uma edição aqui do Manai News, e hoje nós vamos falar com os nossos correspondentes, nós vamos falar sobre as regiões norte e nordeste do país. Fica com a gente, hein? A partir de agora, o Manai News está entrando no ar. Hoje, edição, norte e nordeste. Vem pra cá, vem pra cá, estamos chegando aqui para mais uma edição do Manai News, vamos falar sobre o norte, sobre o nordeste, mas antes, antes, faça sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, segue também a Igreja Cristã Maranata no Instagram, isso mesmo, e também, ó, deixa eu te falar uma coisa, vem aí o evento Trombetas e Festas 3, pra você, você, ah, eu quero saber mais informações aqui do Trombetas e Festas, olha o QR Code aí mostrando pra você, posicione a câmera do seu celular, pra você, é claro, você vai ficar sabendo de mais informações sobre esse evento. Bom, agora sim, vamos dar início aqui com as nossas notícias, mas nós vamos agora para a região norte, com a nossa irmã Deise Furtado, trazendo informações aí sobre a região. Paz, senhor, minha irmã. Paz, senhor, Jorge e demais irmãos, quinta-feira chegou e é que vamos noticiar tudo o que aconteceu na região norte. E você é peça fundamental, já curtindo, compartilhando, encaminhando, convidando outras pessoas para estarem assistindo, e se agora você está assistindo essa edição do Manai News e a tecla aqui embaixo está pretinha, chamando sua atenção, está lá escrito inscrever-se, clica nela e já se inscreva no canal oficial da Igreja de Cristão Maranata. Você vai acompanhar toda a nossa programação e principalmente os cultos diários que acontecem todos os dias às 20 horas. Estou te esperando, vai lá, faz agora, está tudo certinho? Então vamos lá, vamos começar ali pelo Amapá, onde teve uma vigília especial e você vai saber tudo agora, confira. Nos dias 27 de setembro, houve uma vigília especial de oração com todos os irmãos da Igreja Central. Houve um período inicial de louvor, onde a Igreja adorou o nome do Senhor e em seguida o pastor Antonino trouxe uma breve mensagem voltada à dedicação do Senhor na obra e assim iniciou-se o período de oração. Os obreiros, diáconos, juntamente com o ungido e pastor foram orando pelas famílias ali presentes. Muitas foram as operações do Senhor e minhas orações. O Senhor falou grandemente com todas as famílias ali presentes e houve muito quebrantamento da parte dos irmãos. Glorificamos a Deus pela sua presença real em nosso meio. Estiveram presentes mais de 80 vidas, sendo que 10 eram visitantes. Ocorreu toda essa bênção, esse evento glorioso, na Igreja Central com a presença do pastor Antonio Maio e o ungido Lucas Paulinho. Vamos agora para a região sul do Pará, onde os irmãos tiveram uma experiência gloriosa ali na cidade de Jodonas. Muitos do Senhor têm operado naquele trabalho que tem começado, mas tem gerado frutos gloriosos para a sua eternidade. E também vamos compartilhar com os irmãos a experiência da região sul do Pará em estar participando da edição do Evangelho Sem Fronteiras. Sim, do culto especial que teve nessa última segunda-feira, que os irmãos participaram ativamente. Foi uma festa na Brasileira do Senhor. Confira agora. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Lara. E nós fazemos parte da obra aqui do Juliano. Nós somos frutos dessa obra aqui, desde o primeiro culto que tivemos há seis anos atrás. E ontem, no dia 30 de setembro, por uma revelação do Senhor, nós tivemos aqui na igreja um culto onde sentimos a presença real do Senhor no nosso meio. E nos alegramos muito no Senhor, porque Ele nos fez lembrar daquele primeiro culto que nós tivemos aqui na casa dos irmãos. E nós, hoje, estamos alegres. E no primeiro culto que tivemos aqui, no templo físico, primeiro culto onde nós podemos orar de joelhos. E tudo isso para a glória do nome do Senhor Jesus, para a exaltação do nome dEle. Porque este lugar foi separado para o Senhor. E grandes bênçãos o Senhor tem realizado neste lugar. Grandes promessas o Senhor tem feito. E ao longo desses seis anos, nós podemos testemunhar do amor, do cuidado do Senhor, para cada um de nós, para cada um que sobe a este lugar para adorar o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nesta última segunda-feira, a região sul do Pará se reuniu para participar do culto transmitido pela Igreja de Cristamaranáta, da edição do Evangelho Sem Fronteiro. Os jovens estavam ali presentes. E cada parte da nossa região estavam vivendo a mesma comunhão. Foi uma oportunidade singular dos jovens se reunirem e ali ouvirem a mensagem que o Senhor separou para eles sobre eternidade. Arrebatamento. Nesta última segunda-feira, registramos o culto transmitido pela Igreja de Cristamaranáta do Evangelho Sem Fronteira. Onde os jovens da região norte-amazônica se reuniram para participar juntos desta bênção. Esse dia foi um marco na vida de todos os jovens ali presentes, principalmente pelo renovo da eternidade, o renovo da volta do Senhor Jesus em nossos corações. Então vamos ser a oportunidade de vivermos esta obra do Espírito Santo de Deus. Vamos agora para a Roldônia, onde quem vai nos contar tudo é o pastor Nathanael, lá na cidade de Cacoal, onde teve um batismo. E também vamos ali para Porto Velho, onde teve ali uma vigília com jovens. Teve um culto especial e quem vai nos contar é o diácono Vander. Então, ó, vamos começar ali com o pastor Nathanael. Pastor, nos conte tudo o que aconteceu aí em Roldônia. Os irmãos rapazes do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje encerrando um dia, um culto maravilhoso, um culto de ser. Durante toda essa semana tivemos aqui dois batismos aqui na Universidade de Cacoal, onde oito vidas aceitaram o Senhor, desceram as águas. Nós encerramos aqui hoje com um culto de ser, onde o Senhor deu uma bênção à igreja, renovou o povo dEle e a igreja saiu alegre da casa do Senhor nesta noite. A paz do Senhor Jesus. No último final de semana, em Porto Velho, ocorreu um evento marcante envolvendo os jovens das igrejas de Abunã e Jardim América, uma vigília de oração. Cada participante teve a oportunidade de receber oração individual, com a entrega de muitos dons, direcionando suas vidas. Já no domingo, antes da EBD, pastores ministraram um culto especial relacionado ao mês de outubro, marcado pela festa da dedicação e enfatizando a importância do culto ao Senhor, reforçando o compromisso com a fé e a dedicação à obra do Senhor. Foi um final de semana de profunda comunhão e crescimento espiritual para todos os participantes. A paz do Senhor, irmã Deise. Vamos agora lá para o Tocantins, onde os irmãos estão dando assistência no novo local, que é na cidade de Novo Acordo. Quem vai nos contar tudo é a jovem Larissa. Larissa, como é que foi essa assistência aí na cidade de Novo Acordo? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos saindo agora de Palmas, a caminho de Novo Acordo, uma cidade que fica localizada a 100 km de distância de Palmas, para dar início a um trabalho. Durante o período da tarde, realizamos um trabalho de evangelização e entrega de convites para o culto à noite. Foi uma grande bênção. E já no período da noite, durante o culto profético, o Senhor concedeu um dom que completava a bênção do início da obra naquele local. No culto, estiveram presentes quatro visitantes, que gostaram muito da Palavra e se interessaram pela obra. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver essa semana e você não me abandona, não. Próxima semana tem mais. Vamos estar juntinhos, ligadinhos. Já comenta aqui embaixo a sua experiência, de onde você é, a sua parte, se você é muito importante. Daqui a pouco o Arne já vai estar conosco, noticiando tudo da região Nordeste. Acompanhe. Te espero, viu? Próxima quinta-feira vamos estar juntinhos. Tchau, Senhor. Tchau. Obrigado, irmã Deise, pelas informações. Que Deus abençoe os irmãos aí no Norte. E agora, saindo do Norte, vamos para onde? Nordeste. Vamos falar com o jornalista, com o nosso irmão, o Arne Filho, ele que está em Maceió, no estado de Alagoas, e ele vai trazer as notícias da região Nordeste aqui para a gente, no Manai News. O Arne, pai de Senhor, meu companheiro. Olá, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus a você e a todos que nos acompanham na edição de quinta-feira do programa Manai News. Desta vez, vamos iniciar a transmissão das notícias aqui da maior região do Brasil, a região Nordeste, a partir do estado do Piauí, onde foi produzida uma reportagem especial sobre um trabalho evangelístico realizado lá no estado. Vamos conferir. A cantata iniciou em um final de tarde. Os irmãos se reuniram na igreja do bairro de Seum e depois percorreram ruas entoando louvores ao Senhor. Os louvores chamaram a atenção de muitos, que foram abordados na porta de casa. Aceitaram oração e receberam convites para participarem dos cultos no templo. As professoras de classes ministraram aulas rápidas às crianças. Os jovens relataram mais um dia de experiências com o Evangelho Sem Fronteiras. Foi uma experiência muito marcante para as nossas vidas, pois o Senhor, desde muito tempo, muitos anos atrás, Ele já vinha preparando esse dia para que a gente pudesse evangelizar, para que mais pessoas pudessem conhecer a Palavra de Deus. Um grande marco aqui na nossa região, porque já vem acontecendo em outros estados, e é muito bom integrar os jovens e juntos proclamar a mensagem que Jesus em breve voltará. Foi uma bênção, o Senhor tem alcançado muitas vidas através desse projeto e Ele tem nos trazido também um renovo, aumentando nossas experiências na presença dEle e nós só temos a glorificar o nome dEle por esta bênção nas nossas vidas. No trabalho foi dada assistência aos surdos. Eu gostei muito de estar aqui hoje, porque eu pude estar evangelizando, falando do Senhor Jesus, falando que o Senhor Jesus está voltando aqui nessa evangelização de Rui. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor Jesus está voltando e Ele vem buscar todo um povo com a Igreja Cristã Maranata. Reunida em uma praça do bairro, a igreja fez uma proclamação. Nós somos da Igreja Cristã Maranata! Nós somos da Igreja Cristã Maranata! Viemos trazer uma palavra para o seu coração! Viemos trazer uma palavra para o seu coração! Deus ama a sua vida! Deus ama a sua vida! Deus ama a sua família! Deus ama a sua família! Maranata! 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 O Senhor Jesus vem! A bênção continuou com o culto à noite. Mas hoje nós podemos ver como o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque a forma extraordinária, como Deus operou, certo? Não houve cansaço, não houve fadiga, certo? Os irmãos foram à caminhada e voltaram, sempre glorificando ao Senhor. Então nós podemos dizer que essa tarde, como diz o irmão nosso, foi uma tarde de céu na terra, porque muitas experiências, nós tivemos a oportunidade de viver com o Senhor. Experiências das pessoas serem assistidas, e dizendo que havia realmente uma necessidade no coração, de uma palavra, uma palavra vinda da eternidade, uma palavra falando de salvação, da volta de Jesus. Então houve um aquebrantamento em várias pessoas que nós assistimos, e temos certeza de que o nome do Senhor, somente o nome do Senhor, foi glorificado diante de tantas vitórias que nós vivemos com o Senhor nessa tarde. Foi uma experiência que não tem como justificar, porque o Senhor propôs tudo, Ele fez tudo, providenciou tudo, e foi assim, uma bênção maravilhosa. O Senhor realmente está presente, o Senhor está chegando, o Senhor está vindo. Foi uma bênção, uma grande bênção. Os frutos da operação do Espírito Santo nos corações já são evidentes. Pelos dons que o Senhor já mostrou, antes saímos para as ruas para fazermos a cantata, e nesse trabalho tão nobre, que é o Evangelho Sem Fronteiras, o Senhor revelou no nosso meio. E naquilo que Deus mostrou, nós encontramos pessoas que se identificaram com os sinais proféticos, com os dons espirituais. E o resultado nós já estamos tendo hoje mesmo, neste culto está sendo realizado agora, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Maranata, o Senhor Jesus vem. Apareceu o irmão Jorge, apareceu o irmão Warner, e todos os irmãos que estão aí acompanhando o Manai News, essa quinta-feira. É com grande alegria, que nós estamos aqui novamente, para noticiar, as grandes bênçãos e maravilhas, que estão acontecendo em nosso meio, aqui no Maranhão. E, no mês de setembro, nós tivemos aí, grandes eventos, grandes bênçãos, em nosso meio. Não poderia ser diferente, nessa última semana do mês. Duas igrejas louvaram ao Senhor, por seu aniversário. Acompanhem conosco. A Igreja Cristã Maranata do Coroadinho, completou 17 anos, desde o início da obra no bairro. Com cultos de glorificação, na quinta, sábado e domingo, a Igreja Ali, pôde glorificar o Senhor, pelas bênçãos derramadas. A Igreja Cristã Maranata, no bairro da Liberdade, também esteve em festa. A Igreja completou 22 anos, e muitas foram as bênçãos, que o Senhor derramou naquele lugar. E, no dia 30, sábado pela manhã, tivemos o Batismo das Águas, que aconteceu no bairro da Mauro Fecuri, área metropolitana de São Luís do Maranhão. Que bênção! Muitos irmãos estiveram ali presentes, inclusive 21 irmãos descendo as águas. Estamos aqui com o pastor Edilson, que vai nos dar aí a experiência desses 21 batizantes. Para nós é um momento de muita alegria, podemos participar deste momento. Para a Igreja, é um momento especial, onde tivemos nesta manhã, o batismo de 21 irmãos, de toda a nossa área aqui de São Luís, sendo que este já é o segundo batismo do ano de 2023. Estamos alegres, muitas são as experiências escolhidas, onde tivemos irmãs especiais também sendo batizadas. E é uma alegria muito grande em parte da Igreja. Nós só podemos glorificar o nome do Senhor, porque isto é a razão do nosso viver, é a obra do Senhor. E ficamos alegres, podemos participar deste momento especial para a Igreja aqui em São Luís e toda a nossa região. A todos, amados, a paz do Senhor Jesus. Que bênção! Glória a Deus! O Arner é contigo, meu irmão! No Ceará, houve uma evangelização com a participação de aproximadamente 500 irmãos no bairro Presidente Kennedy, lá em Fortaleza. E além de cumprir o ID do Senhor, os irmãos ainda fizeram um trabalho direcionado ao cadastro da população no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube. Foi uma noite de grande alegria e de muitas experiências. A festa espiritual também foi grande na ICM Granja Lisboa, também na capital. Durante toda a semana, houve uma programação de cultos especiais pelos 31 anos da congregação. Muitos pastores passaram por lá se alegrando junto com o rebanho local por essa maravilha operada pelo nosso Deus. Já no Rio Grande do Norte, tivemos uma reunião com os obreiros em Natal. Mais de 70 irmãos participaram desse momento de aprendizado na ICM Mirassol e ainda houve 20 pontos de conexão virtual. A direção do Senhor para a mensagem foi sobre a evangelização no tempo do breve. Uma palavra de ânimo para que esses valentes permaneçam anunciando o Maranata. E na ICM Alecrim, também na capital, houve um culto pela formatura de novos intérpretes de Libras, da oficina que acontece na própria congregação. Cerca de 70 irmãos glorificaram ao Senhor por essa vitória e a mensagem não podia ser diferente. O texto reforçou que quando dedicamos nossa vida ao Senhor, Ele multiplica as bênçãos das nossas vidas e lares. Em Pernambuco, os irmãos do Polo Curado, em Recife, sentaram a mesa do Senhor numa ceia. Essa mesma experiência foi vivida pelos jovens desse polo. Um momento de grande renovo para todos que foram beneficiados pela presença do Senhor. E os jovens do Polo Afogados, também na capital, foram ao campo evangelizar nas ruas próximas a ICM Bonchi. Eles entregaram convites, oraram pelos moradores e à noite testemunharam que Deus honrou esse trabalho, pois mais de 90 pessoas participaram do culto direcionado à comunidade. Ainda em Recife, esse mesmo trabalho foi realizado pelos jovens do Polo Cabo na vizinhança da ICM Ponte dos Carvalhos. E o Senhor usou o grupo de acessibilidade para evangelizar um surdo em Libras e à noite ele foi receber uma bênção no culto. É o Evangelho sendo proclamado em todas as línguas a toda criatura. E na cidade de Caruaru, os irmãos participaram de duas... E na cidade de Caruaru, os irmãos participaram das duas festas espirituais da igreja. A primeira foi o batismo. Sete irmãos da ICM Heliópolis desceram às águas, testemunhando que nasceram de novo e agora são novas criaturas em Cristo Jesus. Mais de 100 pessoas participaram desse culto especial como corpo, se alegrando por essa maravilha. E a segunda festa foi a ceia na qual o nome do Senhor foi glorificado pelo crescimento da obra na igreja local. E um dos irmãos recém-batizados expressou na glorificação dele durante o culto que aquele foi o melhor dia da vida. Bendito é o nome do Senhor! Aqui em Alagoas, onde gravamos essa contribuição, tivemos duas ações do Evangelho Sem Fronteiras em Maceió. Uma delas envolveu os irmãos da ICM Salvador Lira. O Senhor operou uma grande bênção e duas pessoas o aceitaram como salvador de suas vidas. E esse é o resultado do anúncio da palavra, a salvação de almas. O outro trabalho foi com os jovens e adolescentes da ICM Jardim Royal. Eles realizaram uma evangelização na região próxima à igreja. Além da cantata, os irmãos também apresentaram o canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata aos moradores, contribuindo para o aumento no número de inscritos na plataforma. O trabalho foi maravilhoso e à noite mais de 300 pessoas participaram do culto especial e muitas viveram experiências pessoais com o Senhor. Na ICM Canal 5, o momento também foi de glorificação ao Senhor por uma ceia realizada na congregação, onde os irmãos trouxeram a memória, a morte, a ressurreição e a certeza da vinda do Senhor. Foi um marco para essa igreja que tem vivido algo novo na presença do Senhor. No interior, nós tivemos batismos nas águas do polo Arapiraca, ocorrendo em três cidades quase de forma simultânea. Essa bênção foi nos municípios de Arapiraca, Penedo e Olho d'Água das Flores, envolvendo cerca de 130 irmãos. Uma experiência marcante foi a de uma senhora de Olho d'Água que, mesmo após a consulta ao Senhor, estava insegura sobre viver ou não este momento. Mas, durante uma escola bíblica dominical, o Senhor a visitou de uma forma especial e ela entendeu que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Uma outra jovem também viveu uma experiência marcante, pois foi batizada com o Espírito Santo durante este ato glorioso, bendito ao nome do Senhor. Descemos agora para Sergipe, onde ocorreu a reunião mensal de senhoras, em uma ceia em glorificação ao Senhor pelas vitórias concedidas a essas servas fiéis. Este culto solene aconteceu no Manaém em Aracaju, onde cerca de 300 irmãs viveram uma experiência nova na comunhão com o nosso Deus. E neste fim de semana, mais uma igreja foi consagrada em Sergipe, desta vez na cidade de Nossa Senhora da Glória, que ainda foi beneficiada com uma ação do Evangelho Sem Fronteiras. Mais de 150 pessoas assistiram ao culto, inclusive irmãos nossos de outras denominações que muito nos honraram. Os jovens da Grande Aracaju e da cidade de Itabaiana deram suporte a todo este trabalho, marcado pela experiência com dons espirituais. Na cidade de Ilhéus, houve um culto de glorificação ao Senhor pela ativação do núcleo evangélico da 2ª Companhia de Bombeiros Militar do município. Os pastores e as igrejas da Coordenação Norte produziram um culto especial por este novo momento da corporação, deixando clara a nossa certeza de que nesta dependência de Deus, o Senhor fará grandes coisas neste lugar e continuará usando os servos que ali trabalham. Muitas autoridades e oficiais militares participaram deste momento solene de louvor e gratidão ao nosso Deus. Todo este culto foi conduzido pelas nossas igrejas lá da cidade. Ainda em Leos houve um culto de glorificação ao Senhor pela formatura de alguns irmãos lá na ICM em Jardim Savoia. Este foi um momento especial no qual muitos familiares dos formandos foram despertados pelo Senhor para a salvação em Cristo Jesus. Esses cultos são sempre uma oportunidade evangelística e neste não foi diferente pois o nome do Senhor alcançou muitas vidas. Uma saudação especial ao pastor Rubson Guida ao diácono Ademar e a irmã Ana Maria que muito nos tem ajudado neste trabalho ali na coordenação da região norte. Jorge, mais uma vez nós agradecemos aos irmãos aí da Rádio Manaim por esse espaço pelo qual podemos proclamar as grandes coisas que o Senhor tem feito aqui na região nordeste. Agradecemos em particular ao nosso querido irmão Rubens que sempre nos dá essa assistência na edição na orientação sobre o formato do programa e se Deus permitir na semana que vem estaremos de volta contando mais boas novas. Até lá e a paz do Senhor Jesus. Obrigado Warner pelas informações e louvado seja Deus. Que equipe abençoada. As equipes são abençoadas. Hoje a equipe do norte a equipe também do nordeste um abraço à irmã Deice um abraço ao nosso irmão Warner muito obrigado pelas informações aqui no Manai News. Ó, fique atento compartilhe esse link compartilhe o programa Manai News para que muitas pessoas sejam alcançadas e olha tendo algum evento aí na sua região isso mostra o e-mail aí pra gente manda para o e-mail para a nossa equipe para a nossa produção o e-mail é manainews arroba radiomanaim ponto com ponto br manainews arroba radiomanaim ponto com ponto br estamos fechando assim mais uma edição do Manai News que Deus abençoe você e é claro um grande abraço até a próxima edição hein continue com a gente seguindo aqui a nossa programação a paz do Senhor Jesus a rhythm a e an a e como a Legenda por Sônia Ruberti